Música A Custadoria CIO é uma fabricante nacional de facas, canivetes e facões, desde a linha agrícola até a linha mais moderna de canivetes e facas. É uma empresa com mais de 56 anos de idade. É uma empresa familiar, são constituídos em quatro sócios e trabalhamos a cada dia para inovar e estar sempre à frente. Música O projeto que foi premiado, nós inserimos a QR Code na nossa embalagem e conseguimos colocar na lâmina do produto. Esse projeto foi uma parceria junto com a GS1 e hoje a gente está buscando sempre colocar mais informação e interatividade com o nosso cliente. Então, a leitura do QR Code na embalagem, você consegue ter acesso aos dados do produto e nós conseguimos também fazer uma rastreadibilidade com ele. O lote e o código ENA13 cadastrado nele. Música O maior benefício é o produto de açaí codificado de fábrica e, por exemplo, você consegue ter toda uma relação com a cadeia de suprimentos. Então, desde que sai da fábrica até chegar na mão do consultor final, ele é rastreável e você consegue uma conectividade no produto offline, que é uma faca no nosso caso. Você tem uma imersão com o cliente na parte online, pela leitura do código barra e acesso às informações dele pelo site. Então, lá você tem todas as informações, todos os dados do produto atualizados. Você tem uma conexão completa com a cadeia de suprimentos. Música Primeiramente, eu quero agradecer a GS1 pela oportunidade e toda a equipe da CIM. A importância de receber esse prêmio é uma honra para nós, porque, assim, envolve muitas pessoas para trabalhar com isso. Desde o processo industrial da gravação, desde o processo pessoal da TI com a redirecionamento do link, desde o pessoal administrativo que faz os cadastros, organiza o produto. Então, isso aí é um prêmio de gestão e de coragem. Penso, assim, que todos merecem o prêmio. Eu já disse que a GS1 também merece o nosso prêmio, que é o agradecimento de a GS1 estar aí participando conosco, com a nossa empresa, fazendo a gente evoluir. Música Nós estávamos adquirindo informações, conhecimento, tecnologia. Isso fez que nós fossemos um encontro a isso. E eu acredito que se todas as pessoas na empresa trabalhassem como as abelhas na colmeia, onde cada uma sabe a sua função e a sua importância, todas as empresas teriam sucesso. E aqui na CIMO nós trabalhamos assim. Então, cada um colocou o seu melhor e, por isso, nós estamos ganhando esse prêmio. Música